Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meus irmãos, este evangelho que nós escutamos há poucos dias, por causa da festa de Nossa Senhora, há uns dias atrás, hoje esse evangelho aqui se repete, porém, é claro, a palavra de Deus sempre nos traz aí as suas novidades. E aqui, mais uma vez, neste evangelho, nós ouvimos que uma multidão estava em volta de Jesus. E alguém disse que a sua mãe e que os seus irmãos estavam ali à sua procura. Jesus, então, aproveitou aquela oportunidade para esclarecer ainda mais quem era a sua mãe e quem eram os seus irmãos. Aquele que faz a vontade do Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus alarga o seu grau de parentesco. Não são somente aqueles que fazem parte da sua família de sangue, mas aquele que faz a vontade do Pai é também o seu parente. Nós queremos fazer parte da família de Jesus? Acredito que você está balançando a cabeça e dizendo que sim. Se nós queremos fazer parte, se você quer fazer parte da família de Jesus, nós precisamos, você precisa, eu preciso, fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que nós sejamos santos. Aquele que vive a vontade do Pai, aquele que vive a santidade, faz parte da família de Jesus. tem lugar na família de Jesus. E atenção, por outro lado, se nós não estamos na vontade do Pai, se nós não vivemos a vontade do Pai, se não vivemos a santidade, nós não estamos fazendo parte da família de Jesus. O Senhor deseja que nós façamos parte da sua família. Vamos ao seu encontro. Façamos a vontade de Jesus. O grau de parentesco, o Senhor aí abriu este leque. Façamos a vontade do Pai. Busquemos viver cada vez mais a santidade. Fazer parte da família de Jesus significa aderir. A vontade do Pai significa aderir aos mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer fazer parte da família de Jesus? Eu quero, Senhor, fazer parte da família de Jesus. Então vamos em tudo obedecer a Deus, obedecer ao Pai. Vamos falar com Ele. O que o Senhor quer, Pai, que eu faça hoje no meu trabalho? O que o Senhor quer, Pai, que eu faça hoje diante das pessoas com quem eu encontrar? O Pai deseja que eu e você vivamos a santidade. Façamos parte da família do Senhor e tenhamos cada vez mais essa consciência. Eu faço parte da família de Jesus. Então eu preciso dar um bom testemunho. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.